Grita, chora, espera, já faz parte da minha vida Você não sabe amar, só sabe ser causa ferida Eu te dei um lugar no meu coração Onde ninguém nunca tocou Onde ninguém nunca chegou Mas você brinca comigo Já parece um boneco Só quando tu precisas É aí que eu sigo Eu não sei porque que estou aqui Por mais que eu tento, não consigo fugir Acabo sempre voltando aqui pra ti Me liberto Dessas correntes que tu chamas de amor Me liberto Eu quero estar longe de tudo que me causa dor Me liberto Dessas correntes que tu chamas de amor Eu me liberto Me libertação Me libertação Eu me libertação Nunca faltou de nada Tudo com amor eu dava Ouve os chatóis amiga, para não expor a intriga Bombomoliona Eu tentei E lembrou na sua que não deu Não sei o que aconteceu Eu te dei um lugar no meu coração Onde ninguém nunca tocou Onde ninguém nunca chegou Mas você brinca comigo Já parece um boneco Sou quando tu precisas É aí que eu sigo Me liberto Dessas correntes que tu chamas de amor Me liberto Eu quero estar longe de tudo que me causa Tô me liberto Dessas correntes que tu chamas de amor Me liberto Me liberta só Me liberta só Me liberta só Não tem medo Quero estar longe de tudo que me causa Tô me liberto E dessas correntes que tu chamas de amor Me liberto Me liberta só Me liberta só Me liberta só Amém.